Voltamos a falar do estudo sobre o assédio sexual e violência sexual divulgado na cidade da Praia na semana passada. Os dados revelam que 31,4% dos entrevistados admitiram ter recebido propostas de relações sexuais em troca de benefícios, pelo menos uma vez. O país registrou apenas 32 queixas de assédio moral há três anos, mas o estudo conclui que 28,2% dos inquiridos reconheceram esses abusos. O estudo sobre assédio, violência sexual e sobre empoderamento econômico das mulheres, realizado nas ilhas de Santiago, Fogo e São Vicente, revela que as mulheres são as principais vítimas, embora um número razoável se assuma também agressora, mas em menores proporções que os homens. Daí que 37,6% das mulheres e 25,3% dos homens já passaram por isso. O documento demonstra também que as reações face ao assédio ou violência sexual, Segundo os entrevistados, foi mudança de emprego 21,2%, em que as mulheres representam 24,1% e os homens 13,5%. Mudança de residência 15,7%, sendo 17% mulheres e 11,5% homens e afastamento dos familiares representa 16,2%. Neste processo, 29,8% dos inquiridos admitiram ter procurado informações legais sobre o tema, Enquanto que 10,6% revelaram ter procurado assistência técnica e jurídica. O estudo encomendado pela OMCV e realizado pelo Centro de Investigação em Gênero e Família, evidencia um elevado desconhecimento do conceito de assédio, violência sexual e da lei sobre a matéria, o que inibe a denúncia por parte das pessoas assediadas. No total, o país registrou apenas 32 queixas de assédio moral em três anos, mas o estudo concluiu que 28,2% de inquiridos é que reconheceram esses abusos. Conforme o ministro da Família, isto quer dizer que oficialmente em Cabo Verde não existe assédio sexual, o que a seu ver o país poderá estar a ter problemas na legislação. Disse que a sensibilização, a consciencialização e as denúncias são importantes, mas se os abusadores sentirem-se impunes, vão continuar a abusar. Por isso, as recomendações vão no sentido de se criar urgentemente mecanismos e recursos pedagógicos que permitam o aumento da literacia nas matérias de violência e assédio, considerando que se em muitos casos há dificuldade em saber identificar uma prática como assédio ou violência, tal se deve também ao fato de não se possuir conhecimentos mínimos sobre o assunto.